No início de 2020, gravamos uma série de seis vídeos denunciando as milícias cariocas que se expandiam por todo o Brasil. Hoje, menos de um ano depois, as milícias se transformaram no braço armado do fascismo e disputam eleições e todo o território nacional. Fique agora com o primeiro episódio. Meu nome é Leonel Rádio e sou policial civil no Rio Grande do Sul. Este é o primeiro vídeo de uma série que vai demonstrar a relação de Jair Bolsonaro e sua família com a organização criminosa conhecida como milícia. E como essa ligação está vinculada a um dos homicídios mais covardes e obscuros dos últimos anos, o de Marielle Franco. Acompanhe todos os vídeos e, o mais importante, não acredite neles simplesmente. Faça a sua própria pesquisa e comprove o que está sendo demonstrado. Preste atenção em cada detalhe, pois ao final, todas as peças do tabuleiro se encaixarão. Acompanhe todos os vídeos e, o mais importante, não acredite neles. A milícia no Rio de Janeiro surgiu no ano de 1970, na favela de Rio das Pedras, com uma forma de proteção privada contra a ação de traficantes na região. Com o passar das décadas, passou a ser um poder paralelo ao Estado e reconhecida como um novo grupo criminoso, inclusive com assassinatos das suas próprias lideranças que disputavam o comando de um empreendimento ilícito, que agora envolve diversos tipos de produtos e comércios, como gás e TV a cabo, além de terras e imóveis. Aos poucos, ainda durante a ditadura militar, o grupo criminoso passou a interferir na política, financiando e lançando candidatos vinculados a ela, além de contar com a participação de policiais, bombeiros, militares e agentes penitenciários que formaram grupos de extermínio, eliminando concorrentes e desafetos. Nos anos 90, as milícias passam a se expandir e se solidificar por diversas regiões onde o tráfico antes dominava, agora cobrando taxas e monopolizando serviços para a população local, inclusive água. Aqueles que se contrapõem a esse poder paralelo são executados. A milícia não é um grupo único em si. Diversas organizações criminosas que atuam de forma semelhante e jamais poderia ter o poder que conseguiu atingir se não contasse com diversos políticos como seus fiéis fiadores. Dessa forma, diversos matadores acabaram se elegendo vereadores, prefeitos e deputados. E muitos simpatizantes passaram a ser apoiados financeiramente pelos grupos. Ou seja, a milícia passa a ser o próprio Estado e aprova leis que lhe favorecem, enfraquecendo inclusive a polícia, pois isso lhe aumenta o poder. Nesse contexto, surge Jair Bolsonaro e sua família, com uma forte aliança política e profunda com a milícia carioca, que vamos demonstrar nos próximos vídeos. Jair Bolsonaro e sua família, com uma grande 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 Legenda por Sônia Ruberti